Estamos iniciando aqui mais um TV Pirâmide com o Túlio aí, pessoa super bacana que está passando aqui com a galera em Santo Mé Talvez vai dar tempo de você registrar a galera aqui também no sábado e ele toca o DJ Du, é muito legal isso E eu quero colocar você que está com a gente aí no Portal Santo Mé em sintonia com o Túlio, seja bem-vindo Túlio Obrigado meu irmão, como ele mesmo disse, me chamo Marco Túlio, nasci em Belo Horizonte, moro atualmente no Paraná Com uma família maravilhosa, que a gente chama de família real, que tem uma banda que se chama Gaia Piá E estamos peregrinando pelo sul de Minas, tocando, emanando uma energia, crescendo como seres humanos, evoluindo psicologicamente, espiritualmente E particularmente eu estou aqui com o DJ Du, que é um instrumento que eu conheci há algum tempo Que me proporciona alguns momentos de meditação, alguns momentos de evolução, alguns momentos de encontro comigo mesmo Que promove o bem-estar, que é esse objetivo do Portal Santo Mé E o meu objetivo principal de estar aqui na cidade é vir, trazer essa mensagem de amor, essa mensagem de paz, essa mensagem de luz Que se encontra dentro de nós mesmos E pelo fato de estar em São Tomé, foi proporcionado também no lugar onde a gente está, na natureza, cachoeira, nessas pedras Essa energia que me auxiliou, essa descoberta mais da luz que existe dentro de nós, existe dentro de mim Então, particularmente eu tive momentos fantásticos com as pessoas de São Tomé, com o lugar, com a natureza, com este sol Com o Portal, com o nosso amigo Adi, com o DJ Du E a mensagem que eu tenho para mim, para todos nós, que é um dos objetivos principais do Portal É sermos seres humanos melhores A cada dia, a cada instante De encontrar essa luz, essa essência do amor, da vida, da beleza, da simplicidade Que está dentro de cada um E eu acredito piamente que eu não preciso procurar isso externamente Porque o interno e o externo são um Então nessa junção de mim mesmo, de nós mesmos, com toda essa beleza que a vida nos proporciona Toda essa beleza que sol, ar, pedra, pessoas, às vezes até tecnologia nos proporciona De realmente sermos seres humanos Na simplicidade, na simplicidade de poder contemplar uma pedra, poder contemplar uma folha Poder abraçar uma criança, abraçar uma mulher, um homem, um idoso E vê-los como seres humanos Vê o nosso planeta tão devastado E ter um sentimento de amor por ele E ser mais cuidadoso Ser mais amoroso com esse planeta, com a nossa mãe Que tanto nos abraça E eu acredito Pelo pouco que eu já ouvi E já me conectei Que é o objetivo do nosso amigo Adi Do Portal Que é levar esse bem-estar, essa mensagem verdadeira Não uma mensagem apenas filosófica Ou apenas de ostentação Ou de autopromoção Mas de levar uma mensagem real A ponto de você entrar nesse portal E realmente se sentir bem Se descobrir Se ver Saber que a vida é bela Saber que a vida é linda E onde que você está agora sentado Assistindo essa mensagem Outras mensagens desse portal Saber que você é importante pra esse planeta Você é importante pra você E você pode E é luz nesse planeta Na sua família No seu filho Com seus pais No seu emprego No meio acadêmico No meio social Na natureza Você pode ser o que você é Não que você pensa que devia ser Ou que você acha que já foi Mas simplesmente ser o que você é E viver E viver Simplesmente isso E viver E aí Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri